A vacinação contra a febre afitosa no mês de maio em Minas Gerais teve um saldo positivo. O Instituto Mineiro de Agropecuária divulgou que o índice médio de imunização do rebanho na primeira etapa da campanha ficou em 97,6%. Mais de 350 mil produtores rurais imunizaram cerca de 24 milhões de animais nos rebanhos mineiros. O coordenador estadual do Programa de Vigilância para a Febre Afitosa, fiscal do IMA, Natael Lamas Dias, atribui o sucesso da vacinação ao comprometimento do produtor e ao gerenciamento da campanha. Apesar desse índice alcançado, alguns municípios do estado ficaram com a vacinação abaixo da cobertura. Os pecuaristas tinham até o dia 28 de junho para informar o IMA sobre a imunização do gado. Minas Gerais hoje pertence ao grupo 4 de retirada da vacinação, mas pretende mudar de status e integrar um grupo, onde já estão estados livres da afitosa sem vacinação. Garantir essa condição vai permitir aos pecuaristas mineiros garantir acordos internacionais.